Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxy Not Included na nossa base das guerreiras firmes e fortes, eu já tenho que começar esse episódio pedindo desculpa para a Ana, como é que eu esqueci da Ana? A Mima era para ter sido a Ana, está concluída, beleza, ok, deixa eu mudar aqui o nome da, aqui é a Ana, desculpa Ana, mil perdões, está resolvido aqui, probleminha, beleza, obrigado Ana por apoiar o canal, seja bem-vinda de volta, vamos lá, agora continuando aqui com o progresso aqui da nossa base, então eu cometi esse vacilo com a Ana no episódio passado e ter colocado ela para esse frio aqui, ainda bem que vai dar uma segurada aqui, esse abissalito aqui embaixo aqui, deixa eu ver, olhando aqui no mapa estelar, a gente consegue visualizar o que tem disponível no primeiro asteroide aqui, agora a gente tem os dois principais, salmoura fria e lama fria, os dois básicos, vulcão pequeno também sempre tem, e parece que os três são fixos nesse aqui, né, geyser de enxofre líquido, fumarola de hidrogênio e fumarola de vapor frio, então a gente vai dar uma focada, tentar ver se a gente encontra aí alguns deles aqui, deixa eu ver quem é que pegou o ponto aqui, a Kelly, o que a Kelly faz? A Kelly não faz nada por enquanto, a Kelly é nossa agricultora? É nossa agricultora agora, então chapéuzinho na Kelly, pô, a Kelly, aí sim, aí o negócio tá desenvolvendo agora, então eu tava pensando, eu acho que eu vou trocar a minha geração de oxigênio, é que o broto brocoso, o broto brocoso, o, não, não é broto brocoso não, pô, é a vinha de saleiro, a vinha de saleiro, ela vai de menos 25 a 50, né, de menos 25 a 50 é menos 50, não, peraí, ficou errada aqui, esse tracinho aí confunde, vinha de saleiro, de menos 25 a 50, tá vendo, a temperatura dela, é que esse tracinho aqui é pra separar os dois, mas ela vai de menos 25 a 50 graus, é um ótimo range, né, é um range que dá pra trabalhar tranquilo aí, eu tava pensando em fazer oxigênio com ferrugem, né, não seria uma má ideia, mas pra eu atravessar pro bioma de lá eu precisava de um, de um escavador, que seria a próxima que vai entrar, né, quanto falta pra ela entrar? Faltado 0.3 ciclos, hum, eu acho que eu vou fazer isso, acho que eu não vou ir pra, pra célula não, então, apesar dos dois gerar aquecimento, né, fazer aqui um esqueminha pra gente poder travar a célula de... e usar essa parte de baixo aqui ou não, não, né, melhor não, consigo usar uma parte menor aqui pra gerar um oxigênio por esse lado aqui, e buscar aqui ferrugem e sal, né, tem os dois aqui, ó, ferrugem e sal, aí eu poderia usar essa parte superior aqui, como aqui é muito gelado, eu já começaria a aquecer desse lado aqui, né, ou talvez eu trocar a célula eletrolítica em vez de construir ela aqui, fazer ela já perto aqui desse bioma gelado, né, já também é um bom negócio, não é tão ruim, em vez de eu construir ela aqui, que é essa primeira aqui, que a gente vai trocar ela de lugar depois, eu construiria ela aqui, né, e eu poderia gerar esse oxigênio e esse cloro também, sem problema nenhum, mas num lugar mais específico. Eu acho que eu vou fazer isso, acho que eu vou fazer a célula aqui, então, nesse ponto, assim, trocar aqui por blocos de malha, e assim é melhor, ó. E aí em vez de fazer aqui, nessa parte superior aqui, eu dou um outro propósito aqui pra coisa toda, né, não fico travado ali, né. Só que minha água, eu tenho água aqui e tenho água aqui, né, é muito mais fácil descer do que subir, né, apesar de que descendo você se dá com gases mais nocivos, mas é mais fácil descer do que subir. Subir, se eu pegar o meu próximo duplicante, que vai entrar a escavadora, fizer o caminho até lá, eu já consigo colocar a bomba lá embaixo. E aí eu poderia até descer essa outra água aqui, ó. Poderia fazer um serviço só, juntar essas duas águas. Mas é que pra conseguir descer aqui, eu preciso tirar esse absalito, pra tirar toda a água, né, senão eu vou perder três toneladas de água aqui, até eu conseguir escavar esse pedaço aqui. Mas eu acho que é um bom plano. Acho que já tá traçado aí um bom plano. Vamos lá, vamos acelerar aqui. E em direção à água. Assim mesmo, com escadas, não vou nem escavar com o duplicante. Vai abrir pra cá. Aqui. Beleza, chegou a próxima. Se tiver mulher, né, tem que ter. Opa! Ok. Anêmico não, nem chego perto. Josué é homem, tem a Maria. A Maria é não construtiva, né? A gente tem uma política de duplicantes não construtivos, né? A gente não pega duplicantes não construtivos. Só que a Maria, ela vai ser a escavadora. E aqui é a escavação nível 1. O duplicante fica preso porque não constrói? Não, ele fica preso porque não escava. O não construtivo, nesse caso aqui, não vai me atrapalhar tanto, né? É pacifista, então ela não ataca, mas ela vai vir já com habilidade nível 1. Então eu vou poder escavar absalito já com ela. Com certeza pegarei. Com certeza. Se fosse tripofobia, beleza, né? A gente... É melhor não, né? Mas não construtivo, ok. Vamos lá. Só fica presa se ela não conseguir construir a própria escada, né? Que já aconteceu, já. Essa aqui vai ser a Josiane. Obrigado, Josi. Seja bem-vinda. Josiana não, né? Josiane, desculpa. Quase errei seu nome aí. Será que depois dá pra alterar, né? Olha, quase que eu aceitei a areia. Beleza? Então ela já chega escavando... A absalita. Escavação super dura. A Persephone já pode ir pra Pecuária 2. Eu preciso da Pecuária 2? Não preciso, porque a Pecuária 1 já me dá o que eu preciso, né? Que é... Que é usar a estação pet e laçar as criaturas. Eu não preciso dar da Pecuária 2. Eu já posso, talvez, mandar ela pro Suprir aqui, pra ela carregar um pouco mais de peso. Né? Eu não preciso da Pecuária 2 com ela. Pecuária 2, pra mim, no momento aqui, não importa muito, não. Ok. Beleza. Vamos lá. Tenho 5 duplicantes e 4 camas, né? Vou ter que parar e dar esses vacilos. Então vamos preparar aqui mais uma cama aqui pra cima. Eu vou fazer individual. Dois. Aí vai ter... Um espaço, né? A porta. Daí um espaço. Dois. É isso? Passo, a porta. Dois. Parei aqui. Porta. Um, dois. Certo? Ok. 4 duplicantes aqui, mas no total aqui vão ser... A altura não vai ser essa, né? Porque depois dessa água poluída aqui, eu pretendo puxar ela pra outro lugar. Vamos mudar a prioridade dela aqui pra Excavation, da Josiane. Bom. E ela vai dar esse gás aí pra nós. Ela não constrói, mas ela escava muito bem. Se ela escava muito bem, então a gente pode fazer esse tipo de coisa. Tipo assim. Assim. Essa escada desce aqui. Beleza? Aqui já tá rolando uma radiação. Pip tá plantando aqui as Oxi-Mambaias. Tem que tirar daqui que senão os duplicantes vão ficar aguando essas plantas aqui, né? Vão carregando essas plantas. Fiz a pesquisa de carregar os bichos de um lado pro outro. Né? O que que eu posso fazer agora de pesquisa depois dessa aí? Eu tava pensando em ir pra uma fonte alternativa aqui de energia, né? Essa era a minha ideia. Será que eu consigo ir pro combustíveis fósseis? Seria bacana fazer isso, né? Só que aí a bateria inteligente é mandatória, né? Eu já tenho a casa inteligente, eu preciso do refinamento de força bruta, né? E depois, bateria inteligente, então combustíveis fósseis. Perdão. Eu acho que eu vou fazer isso. Vou fazer essa sequência aqui. Porque agora que eu tenho já a Juas escavando, eu consigo acessar esse etanol aqui de boa. Eu vou ter que lidar com o excesso de dióxido de carbono? Vou ter, mas aí a gente se vira. A gente dá um jeito. Não tem problema, não. Não esquenta aí a cabeça. O mais importante é isso aqui. Já esse daqui daqui também... É o Pip que tá fazendo essas cagadas aqui. A Kelly. A Kelly tá... Tá braba ali, a Kelly. Aí, aqui eu vou precisar de uma bomba. Então vamos ir adiantando já, porque pode ser adiantado, né? A bomba vem pra cá. Eu vou acessar por aqui. Vou acessar isso aqui também. O cano... O cano... Sobe por aqui... Já passa perto dos banheiros ali e já fica tudo certo. Como eu vou ter um frio vindo daqui, parece mais inteligente colocar aqui em vez de pôr aqui no meio, igual eu tava fazendo. Vai ser um pouco mais inteligente. Aqui vai ter quarto de altura. Puxa pra cá. Com as novas mecânicas de comida aí, eu não sei exatamente como é que eu vou fazer a parte do refeitório. Mas o que a gente fazia já não funciona mais, né? Quer dizer, funciona, mas vai ter que fazer uns esqueminhas aí. Vamos lá, foca isso aqui. Próxima pesquisa, depois do refinamento com força bruta. É... Bateria inteligente. Então eu já preciso construir esse cara aqui e preciso de baterias maiores. Então... Vamos lá, vamos adiantar a bateria... Não, ele vai pesquisar ainda, né? Então primeiro já passar o fio. Olha, eu fiz cagada. Passa o fio aqui, né? E vai ir até lá. Ela vai pesquisar muito rápido a bateria Jumbo. Então esse cabo já vem pra cá. Eu tenho onde colocar, pelo menos, até eu poder fazer o refinamento com força bruta. Vai ser... Vai ser aqui, né? Adiantar essa parada toda aqui. Tá, qual que é o problema do duplicante que escava? É... Ai, que beleza. Onde o vagalume entrou? Ele vai atrapalhar meu sono. Vou colocar o alerta vermelho. Pronto. Qual o problema do duplicante que escava? É... Que... Escava não construir. O problema é que ele não... Escava pra construir. Esse é o maior problema, tá? Não é nem de ficar preso, não. Se eu colocar aqui nas tarefas de construir... Aqui... Percebam que tem uma tarefa ali chamada cavar para construir. É essa tarefa que ele não faz, porque ele não constrói. Tá? Tem a tarefa aqui de cavar para construir também. Mas ele dá prioridade pra essa aqui. Então ele não escava pra construir. Pelo menos não escavava, né? Não sei se mudou. Inclusive deixou até... Ativar a proximidade. Tá? Esse era o maior problema. O duplicante que... Que é responsável aí pela escavação. Ele não escava para construir. Tá? Porque é uma tarefa de construção. Não sei porquê. É mais. Aí terminou a pesquisa. Ó. Bateria jumbinho aqui. Talvez duas. Por que não? Por enquanto os duplicantes ainda vão precisar rodar a rodinha mais um pouco. Até a gente conseguir se acertar. O meu oxigênio tá vindo daqui, ó. O do oxigênio que eu tenho. O do oxilito, na verdade. Vou fazer o seguinte, então. Vou construir um armazenador aqui. Coisa simples. É só pra adiantar. Pra não ficar perdendo fôlego aqui toda hora. Aqui vai minério consumível. Puxar. Pra cá. Oxilito. Todo mundo vai lá pegar. Bora, 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 bora. Bastante escavado. Tem oxilito mais perto aqui? Não, né? Não, não. É isso mesmo. Tá bom isso aí. Quanto deu. É, isso aqui não vai durar muita coisa. Olha como o oxigênio sai rápido, ó. Olha a velocidade. É, pode desmontar já. Beleza. E aqui vai ter porta, claro. Outro lado lá também. Ficou focado aqui, ó. Nesse lado aqui. Pra acelerar mais um pouquinho. Tem comida ainda o suficiente. Eles já estão plantando ali comida que eles precisam. Depois eu preciso só determinar o local aí onde esses vagalumes vão me ajudar. Ah, pra você que eu tinha colocado sub-9 aqui. Não coloquei não. E... Tá aqui. E aqui. E entra mais um vagalume. Aí eu vou precisar de mais uma rodinha de duplicante, infelizmente. Não vai ter jeito. Talvez... Aqui por enquanto. Não tem problema não. Eu uso a metade de lá pra fazer. Então vocês vão construir isso aqui. Faz aí uns 10 alumínio. Quando der tempo. Descer rápido pra essa água aqui. Pesquisa parou? Mas não tem problema. Porque também eu não tenho muito o que fazer sem... Sem a... Liberar essa parte aqui, né? Já lá, Josi. Pulando o cavar para construir, ó. Ó. Tá vendo? Olha lá quem tá fazendo aqui, ó. A Persephone. Ela tá ignorando a tarefa de cavar para construir. Porque ela não constrói. É meio chato isso, mas... A gente vai ter que lidar com isso aí durante a série agora, né? Não tem muito chororô, não. Não adianta chorar mais não. Agora já foi. Fiz cavar essa parte aqui já também. Mas... Os duplicantes aí são meio lerdo aqui no começo. Não adianta, né? Não adianta ficar chorando muito. Apesar que eu tô no ciclo 8 ainda. Eu sempre me cobro, né? Disso. Mas, pô... No ciclo 8 ainda, mano. O jogo mal começou. Sacano? Que sacano. Vai pra cá. Aí eu vou colocar blocos de malha aqui também. Assim. Certo? E aí eu faço mais um banheiro com 3. Não. Vamos deixar assim por enquanto. Até por enquanto tá ok. A área de plantar essas coisas aqui. Seus pipi malditos. Tem um pipi preso aqui, ó. Vou liberar ele. Não, tem outro na tela. Não precisa de um monte, não. Eu não tenho construtor ainda, né? Não tenho... Meus duplicantes especializados ainda não entraram na base, né? Mas eu preciso dar uma focada no oxigênio mesmo. Liberar essa célula aqui logo. Porque... Já, já. Esse oxilito aí já não vai mais fazer muita coisa, não. Ó. O que eu tenho de oxilito tá aqui, ó. Aqui. Aqui embaixo tem mais um pouco. Aqui também tem. Mas eu preciso focar na minha produção, né? De oxilito. Todos os meus duplicantes são ruins de construção. Nenhum deles é bom em construir, né? Nem um pouquinho. Tem nem uns pontinhos, né? Eu quase certeza que nenhum deles tem alguns pontinhos aí disponíveis pra gente. Pra poder brincar com a construção. Então, vamos ter que esperar que venha uma duplicante feminina. E que seja boa em construir. Né? Mas também se não vier, não tem problema, tá? A gente coloca qualquer um em construir. Ela vai construindo com a prioridade alta. E automaticamente vai ganhando a pontuação que ela precisa. Abre aqui logo pra liberar esse oxilito aqui. Obrigado. Isso. Aí, pronto. Agora ninguém precisa mais ficar tirando de oxilito. Ó a Josi como ela vai. Olha lá. Tá vendo? Ela ignorou a tarefa aqui de escavar aqui, ó. E aí ela vai fazendo outras coisas agora. Já que ela não constrói, ela tá fazendo o que pode aí. Aí ela vai operar, tá? Quando não tiver mais que construir, ela vai operar. Olha lá. Vamos ver o que ela vai fazer. Construir não. Que escavar lá. Tá vendo? Vai liberar aqui embaixo aqui agora. Libera esse oxigênio. Escava aqui também. Vou cancelar aqui e aqui. Ela escavar aqui essa parte. E vou... Depois liberar aqui. Pra tirar essa água poluída do caminho. Isso, Josi. Mostra aí como é que faz a coisa toda. Aqui é 10% sub-9. Enquanto eles precisam correr na rodinha. Eu só queria que a Jana não corresse, né? A única que não é pra correr aqui é a Jana. Então eu vou mudar a prioridade dela aqui. E a Jana, pra que ela não opere. Só por enquanto. Só por enquanto. O que aconteceu aqui, gente? Eu coloquei pra escavar isso aqui? Muito bom, hein? Bom. Verdadeiro ninja. E pior não é nem isso. O pior é que eu queria manter essa água aqui mais um pouco. Que é a minha água das pesquisas. Mas agora lascou tudo. Acho que foi eu mesmo que pôs essa... Eu acho que eu tentei escavar a planta que tava aqui. E acabei escavando aqui. Acho que foi isso, não foi? Ou era um oxilito aqui? Não sei. Agora eu fiquei em dúvida. Fiquei em dúvida dessa cagadinha que eu fiz aí. Se descer aqui, estoura o tímpano, né? Não, pior que não. O oxigênio poluído aqui, não tem problema. Vamos lá. Escolho o modelo. Hum, a Bela. Hemofobia e caipira. Não me atrapalha. Pecuária. Cozinha. Estômago de ferro. Não pega infecção alimentar. Belinha. Quem você será, Belinha? Quem você será? Deixa eu ver aqui. Estava aberto aqui. Cadê? Ariadne Marques. Seja bem-vindo, Ariadne. Obrigado por comentar no vídeo anterior. Você vai receber agora os louros da vitória. Seja bem-... Ih, caramba. Acho que eu copiei aqui. Uma coisa que não era para copiar aqui. Tira aqui. Aí, Ariadne Marques. Seja bem-vindo, Ariadne. Está impressa? Você, Ariadne. Você agora é uma... É uma incógnita nessa base. Se você não pesquisa, automaticamente você... É... Deixa eu ver o que eu vou fazer com você. Você também pode cuidar de animais depois, né? Mas eu vou colocar você para trabalhar na cozinha. Você é nossa cozinheira. Seja bem-vinda. Obrigado. Perfeito. O banheiro aí. Caramba, eu costurei as duas águas aqui e me lasquei, né? E aqui agora, então, eu vou ter que abrir mais um pouquinho essa parte aqui. E fazer aqui embaixo agora o trocinho aqui de puxar a água. Da bomba vai dar ruim, né? Vou fazer aqui assim, ó. Não é que senão eu vou ficar sem água para pesquisa. Olha como constrói rápido aquela. Ninja. Aê, galera. Boa. Vamos ver como é que está a pesquisa da Jana aqui. Que bom, hein, Jana? Bateria inteligente já vai sair aí que eu estou vendo. Agora que a bateria inteligente vai sair. Já vou puxar uma escavação aqui. Será que vai dar bom? Vou escavar aqui neste tem. Está vendo? Tem pressão aqui, ó. Tem pressão. Então, eu vou ter que escavar mais dois blocos para cima mesmo. Encavar assim, ó. Boa, Josi. Mostra aí como é que faz. A Ariadne vai ter que cozinhar. Então, vamos preparar aqui. Se eu for usar... Eu não posso, eu não uso uma área gigante dessa aqui para cozinha nunca, né? Você vem para cá. Terminou a pesquisa. Beleza? Combustíveis fósseis. Vamos ver se isso aqui vai dar certo, né? Termina esse episódio pelo menos já usando etanol como fonte de energia nesse asteroide aqui. E aí, a gente já desabilita esses dois caras aqui. Só que eu tenho que, depois de fazer esse gerador... Ó, está vendo onde subiu aqui, ó? Viu como estava pressionado o etanol? Se eu tivesse escavado nessa reta aqui, tinha vazado. Olha lá, abaixou aí, beleza. Agora sim. Uma bombinha de líquidos aqui. Perfeito. Como é que eu vou controlar agora esse dióxido de carbono? Eu vou ter que fazer o gerador aqui embaixo. Né? Não tem jeito. Pode secar aqui. Vou botar um esvaziador de garrafas aqui. Lado. Um pouquinho de oxigênio poluído ali, mas não tem problema. Eu nunca usei o... Nunca, nunca. Nunca usei o bagulho de petróleo aqui tão early game. É melhor eu botar ele aqui, né? Por que eu estou passando ele pra cá? Vou colocar ele aqui mesmo, ó. E aí, logo na sequência que a Jana pesquisar ele, eu vou pra... Pra cá, ó. Cadê? Vou pra cá, ó. Descontaminação. Porque eu vou ter que remover esse dióxido de carbono. Não tem jeito, tá? Se eu... Se eu arriscar querer guardar esse dióxido de carbono, vai... Vocês não tem noção de como vai dar ruim. Vai dar muito ruim. Ó, eu posso até fazer uma graça aqui, ó. É... É, por enquanto é assim. Beleza. Só não posso esquecer que ele solta... água poluída. Eu vou ter que dar um destino pra essa água poluída que ele vai soltar. Pra não misturar com essa parte aqui. Água poluída. Como é que eu vou fazer com a água poluída? Vamos improvisar. Vamos improvisar. Improvisar. Improvisar, improvisar. Até eu ter as pesquisas, né? Ele vai ficar aqui dentro junto com a bateria. Como é que tá aqui? Beleza. Show. Mas dá bom, hein? Confiante. Então, a minha ideia é que construa isso aqui. Construa essa escada. E aí, a Jana... Jana... Josiane... Ela vai fazer o seguinte. Vai descer esse outro etanol pra cá depois. Eu vou ver conforme eu vou gastando, né? Eu vou ver o rate que eu vou gastar isso aqui. Acho que não vai ser tão pesado assim, não. Esse cara vem aqui. Este cara vem pra cá. Este vem pra cá. Tá vendo? Alguma coisa assim. É uma açãozinha. Acho que pega mais ou menos aqui, eu acho que é. Tô de bola. Isso aqui daqui. Terminou a pesquisa. E agora a gente vai... Estourado pra descontaminação, mano. Não pode nem pensar duas vezes. Não pode nem brincar. Show. Beleza. Certo aqui. Já pode fazer call quando tiver. Certo? Hum... Pera aí. Eu acho que o duplicante que constrói esse gerador, ele tem que ter habilidade, né? Ou não? Não. Ufa. Que susto que eu tomei agora. A porta... É, errei por um aqui, a porta. Pelo meio. Estou aí a bomba. Nossa, errei feio aqui. Aqui, ó. Certo? Banheirinha aqui, mais 4 de altura. Tira tudo isso aqui, ó. E aí, essa bateria aqui, ela vai funcionar... É... 90 a 10, né? Sempre. Gostei disso aqui, hein? Só faltou ligar a bomba ali na energia, né, Marcelo? Tá de parabéns. E aí, a ideia é essa aqui. Aí eu vou fazer uma piscininha aqui. Pra jogar o etanol. Tava aqui. Tava aqui. Eu consigo jogar aquele etanol lá de cima pra cá. E aí, quando ela chegar aqui... Fazer isso. Ai, caramba. Ela não vai passar aqui, que aqui é... Obsidiana. Fazer. E até... E... Não, também não. Ah, também não tem... Não, não. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, não escava aqui, não. Não, não. Não vai voar aqui o meu... Minha puxada aqui. Nossa, isso aqui vai demorar pra construir, viu? Vai demorar isso aqui. Tá dizendo que não tem casca de ovo. Beleza. E... Como é que eu vou fazer com essa água poluída que eu vou produzir? Eu posso filtrar. Eu vou fazer a parte da filtragem aqui. Mas só depois que eu tiver o... Vem pra cá. Né? Esse banheiro, ele vai ter... Toma de sacanagem também isso aqui, né? É... Três. Então vai ter mais um desse aqui, né? Tem que botar lâmpadas. Os duplicantes... Usam o banheiro mais rápido com lâmpadas. Vai entender, né? Eles enxergam melhor onde eles estão liberando as coisas. Então vai uma lâmpada aqui e uma lâmpada... Aí... Aqui... E uma lâmpada... Tem dito que é aqui, né? É. Pode ser. Eu repito aqui embaixo. É... Acho que talvez no banheiro também funcione. No chuveiro, desculpa. Mas aí o chuveiro eu vou ter que colocar num lugar melhor. Pera aí. No chuveiro ainda... Dá pra saber exatamente, não. Como é que eu vou fazer. E... Pega aqui... Pega aqui... Pega esse bloco aqui. Oh, caramba! Não adiantou nada. Vazou, né? Pensei que eu tinha cancelado esse bloco. Ah, é verdade. Eu não cancelei esse bloco aqui, ó. Tá bom. Aí, já que você resolveu fazer isso... Então agora você vai buscar aquele outro etanol lá em cima. Aqui... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 2, 3... Nem conseguiu construir ainda aqui. Ai, mano. Essa é boa. Terminou a pesquisa. Boa. Já posso lidar com o dióxido de carbono. E agora eu vou pra... O filtro. Rango em conserva... Ilimitado. Quando tiver rango aí, pode ir fazendo. Prioridade aqui da Ariadne. Né? Em cozinha. Bom. Pesquisa. Não agricultura. Boa. Tô de bola. Aqui pode jogar garrafas de água poluída. Certo? Se eu quiser, eu posso até colocar depois aquele robôzinho, né? O limpa-limpa. Aqui dentro, ó. Ele vai secar a água aqui pra mim. A água poluída. E aí os duplicantes vão tirar automático. Né? Também funciona. Por que que essa porcaria aqui não tá ligada? O que que falta? Por que que ninguém construiu esse bloco aqui? Tão de brincation, mano? Show de bola. Ignoraram esse bloco aqui. E eu acho que eles vão continuar ignorando. Tem alguma coisa errada aqui. Eles vão... Ó. Mano. Esse jogo não existe. O que que é isso aqui? É um bloco de... Ah, tá. Nenhum deles escava isso aqui. A única que escava isso aqui é a Josiane. Olha aí o vacilo, ó. A Josiane é a única que escava. Então, enquanto ela não escavar... Olha lá. Tá vendo? Show de bola. Aí sim. Isso que dá. Tá vendo? Pegar o duplicante capenga. Três pra cá. Três pra cá. Escava aqui. Escava dois aqui. Sobe aqui. Tem que tomar cuidado porque vai entrar aqui, mas depois eu posso abrir essa área. Não tem problema. Três aqui. E quatro de altura. Três de altura aqui. Pronto. O caminho tá ótimo. Aí vem pra cá também. Beleza. Perfeito. Vamos pegar mais um duplicante. Temos uma moça aqui que é a Lara. Hum. O que eu faço? O que eu faço com a Lara? Construção prejudicada. Mas ela tem dois de construção. Ela também gosta de pecuária e de força. Nós precisamos de força de trabalho. Né? Então a Lara entra. Tá? E permanece a regra aí, tá? Se você quer ser a Lara, não esqueça. Comente aí. Tá? No vídeo. Né? Eu vou colocar uma filinha aí de entrada. Então conforme forem comentando, eu vou colocando. Beleza? A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. E aí E aí